Começando mais uma entrevista aqui no Arte Fora do Museu, hoje eu tenho o prazer de receber pela segunda vez, dessa vez um papo privado, antes estávamos falando com quatro telinhas aqui do projeto do Seba Tapajós lá em Belém, agora eu tenho aqui o prazer de receber uma conversa exclusiva sobre ela agora nessa próxima uma hora aqui de papo com a Pathy Rigon, deixa eu só fazer uma breve apresentação dela antes de chamá-la, mas ela é multi artista brasileira, trabalha com pintura óleo, ilustrações, grafite, performance, tatuagem, enfim, tem o público dela aqui, se a gente ficar só falando dele, vai tomar uma boa parte do podcast, acho mais fácil chamá-la e a gente troca essa ideia, vamos lá, Pathy, seja bem-vinda. Olá, gente, tudo ótimo. Seja bem-vinda de volta, de volta, né, nesse caso. De volta mais uma vez aqui. Valeu. Pathy, brigadão por ter aceito esse convite aqui de trocar essa ideia comigo nessa próxima uma hora aí. Somos muito fãs do seu trabalho, antes mesmo de fazermos ali o papo de Belém, o seu trabalho chamou muita atenção, tem uma potência, tem uma mensagem, e artistas como você são muito necessárias, eu diria, no cenário não só da arte, mas da sociedade mesmo, você levanta uma voz, uma bandeira que é muito legal, a gente vai falar disso na próxima, no decorrer da conversa aqui. Mas antes de mais nada, obrigado novamente por ter participado, queria saber como é que você está, como está tudo bem com você nesses últimos dois anos pandêmicos aí, como é que foram as transformações na sua vida? Muitas. Eu sei que tem uma recente agora, que você está de casa nova, né, você saiu... Eu estou em transição, na verdade, eu ainda estou em transição, que eu estou... Ah, é uma loucura. Eu morava em Porto Alegre, estou vindo para São Paulo, interior de São Paulo, pertinho da capital, mas é interior. Eu estou construindo também, então já é mais uma loucura, e eu estou numa casa teoricamente de transição agora, assim, então... Enquanto estou construindo essa coisa toda, e parece que a vida fica meio suspensa, assim, ficar um pouco no ar, porque um pouco das suas coisas estão encaixotadas, um pouco das coisas estão dentro de malas, enfim. Mas a vida que segue, daqui a pouco está tudo em ordem, já eu estou exatamente nesse momento agora, assim, faz um mês, mais ou menos, que eu estou nesse trâmite de mala e viagem. A pandemia foi uma mudança impactante, assim, com certeza para todo mundo, mas para a arte, principalmente, porque a gente trabalha com o público em muitos lugares. Eu, antes da pandemia, tinha duas exposições já encaminhadas, que iam acontecer naquele mesmo ano, e todos os eventos começaram a ser cancelados, eu também trabalho bastante com publicidade, e daí envolve estúdio, equipe, uma série de pessoas juntas dentro de um lugar fechado. Então, tudo foi parando de acontecer, porque as pessoas achavam que a pandemia, ou a quarentena ia durar 40 dias, como se diz uma quarentena, acabou durando sei lá quanto tempo, nem terminou ainda, ainda estamos com o vírus por aí. Agora, com as vacinas, que as pessoas começaram a relaxar um pouco com as máscaras e ficar um pouco mais à vontade, mas muitos artistas tiveram que se reinventar, reinventar formas de trabalho. Eu fiquei com bastante medo no começo, principalmente, pensei, gente, como é que eu vou fazer agora? Não posso mais fazer exposições, não vai mais ter temporariamente publicidade, trabalhos de modelo também não vai ter, porque está tudo parado. Muito no começo, assim, eu fiquei um pouco assustada, mas logo em seguida os trabalhos voltaram a acontecer devagar, de outras formas, com equipes muito reduzidas. Fiz durante a parte mais hardcore mesmo da pandemia, fiz muita publicidade dessas que você faz campanhas em casa mesmo, webcam, sabe? Alternativas que foram surgindo no meio. E eu trabalhei muito com grafite também, dentro da pandemia. Grafite que é uma coisa que você está ali sozinho, né? Se você não tem uma equipe, você pode estar trabalhando sozinho, dependendo do tamanho desse mural, desse prédio, enfim. Bastante coisa, né? Bastante mudança, bastante transições aí. Transformações. E falando em transformação, Durante a pandemia a gente tem falado com bastante artista que acabou aproveitando esse período de reclusão para estudar novas técnicas, tentar novas técnicas, enfim, às vezes até mudar realmente totalmente o foco do trabalho, né? Eu queria saber se com você foi igual, se você acabou aproveitando de alguma maneira esse período que você já não estava na rua, para você testar coisa nova, não sei, uma escultura... Nem deu tempo. Eu até brinquei com cerâmica, mas era uma vontade que eu já tinha guardada, assim, e acabei extravasando no meio da pandemia, mas era uma coisa que eu já tinha vontade. Agora, nessa transição, eu acabei dando uma parada, mas também na minha casa nova, pretendo montar um forno de cerâmica também, porque é uma coisa que eu adoro brincar. E muito lá no começo da pandemia, quando tudo foi sumindo, eu comecei a brincar, olha, vejo você com jogar tarot online, porque eu pensei, não, vai ser uma forma boa de ganhar grana. Daí eu fiquei jogando tarot online bem, assim, uns três meses só. Depois eu achei muita energia, assim, turbulência energética, e pensei, não, vamos ficar só na arte mesmo. Porque os trabalhos não pararam. Era um pouco... Eu comecei a jogar tarot, porque eu já jogava para amigos, assim, tipo de brincadeira quase. Já sabia jogar e... Lá no começo, quando tudo começou a desaparecer, eu pensei, não, imagina, se tudo desaparecer, qual alternativa eu posso sem sair de casa e sem ter contato direto com as pessoas? Essa foi uma das alternativas que eu pensei, mas foi só uma brincadeira que durou uns três meses. Uma brincadeira que durou uns três meses. Ia até pedir para vocês tirarem o tarot online aqui agora, mas a gente pode deixar para uma próxima sessão. Uma próxima sessão. Eu estava lendo o seu currículo aqui, o seu currículo é muito multi... multiartista, né? Você acaba atuando em várias partes. É, eu dou esse título de multiartista para não dizer que sou pintora, tatuadora, não ter que listar todas as coisas. Para mim, é tudo arte manual, tudo é desenho, de uma certa forma. Tudo parte do desenho. Seja numa parede, que vão chamar de grafite, seja numa pele, que vão chamar de tatuagem, seja numa tela, que vão chamar de pintura. Mas, para mim, no fundo, no fundo, só muda o tipo de pincel, sabe? Só muda a caneta que você está desenhando. Mas ainda é tudo muito... Na minha cabeça, é tudo muito conectado, muito... Vem do mesmo lugar, sabe? A criação vem do mesmo lugar. Eu acho que quem tem uma cabeça, que consegue visualizar coisas com uma certa tridimensionalidade, num spray, vai saber fazer isso no pincel, vai saber fazer isso numa tatuagem. Então, para mim, é tudo... A arte, assim, conectada, não está separada ali. Já brinquei muito de performance também, que daí já vai para outros lugares, mas se conecta também com meus trabalhos que eu comecei a fazer muito com publicidade e com trabalho de modelo, que foram chamando, e eu fui aceitando pela brincadeira. E a brincadeira acabou ficando séria. Mas... Mas, de uma certa forma, na minha cabeça, é tudo uma pessoa criativa extravasando essa energia criativa, sabe? Só a botar para fora. Acho que todo mundo tem isso, né? E aí a gente fica represando. Criança solta isso muito fácil, né? E adulto começa a... Ah, eu sou contador. E daí você é contador. E você aceita que você é contador. Você não pode ser músico e contador e cozinheiro também, fazer o que for, tarólogo, o que seja. Você pode ser multi coisas, sabe? Não sei, na minha cabeça, é caótico ter uma vida sendo várias coisas, porque às vezes existe conflito de... Por exemplo, eu tenho uma lista de gente esperando tatuagem. Daí eu tenho que fazer essa logística de períodos que eu estou grafitando, períodos que eu estou pintando, períodos que eu estou tatuando. Tentar encaixar tudo isso sozinha é um pouco caótico, mas dá certo. No fim, dá tudo certo. Faltou colocar que você é um pouco administradora de empresa também, né? Da empresa de você mesmo, né? É, da empresa eu mesma, exato. Eu vou... Depois eu quero... Eu estou até interessado na sua agenda de tatuagem, como é que eu faço para me inscrever? Olha... Tata, você tem que me tatuar aqui em São Paulo? Aham, eu pretendo fazer isso. Eu agora que estou chegando, né? Agora que estou acentuando. Eu tenho... Ainda sobram alguns espaços no meu braço. Mas quero arrumar um espaço na capital para tatuar. E com certeza vou ficar... Eu ainda tenho muita coisa em Porto Alegre, coisa que eu quero dizer, trabalhos no sul, tanto de tatuagem quanto de mural, grafite. Então, eu também vou ficar indo para o sul, passando alguma temporada, fazendo tatu lá, uma semana de tatu que seja. Vou para a capital aqui em São Paulo. Eu estou em Osasco agora, nesse exato momento. Vou para a capital, faço, sabe? É uma vida assim, fluida. Mas tem que administrar bem isso para dar certo. É uma loucura. Eu estou querendo essa vida de interiores, indo aqui para o interior de São Paulo. O que veio na minha cabeça, além de um maior contato com a natureza, essa coisa toda, é poder focar bastante na pintura também. Porque é uma coisa que, na cidade, eu não estava mais conseguindo fazer. Ter o ateliê, sabe? Aquele tempo dedicado dentro do ateliê, uma certa introspecção dentro desse espaço. Porque, na cidade, pelo menos comigo, como artista, é uma demanda que não te dá tempo de outras coisas. Porque hoje surge uma publicidade, um grafite. Ok, é lindo, é ótimo isso. Mas eu também gosto do momento de parar no ateliê, com calma, pintar. Fiquei fazendo isso durante bastante tempo, bem no início da minha carreira como artista. E foi muito bom, sabe? Produzir com calma. Eu acho que a arte tem isso de... de precisar ter calma para ser feita. Como um bebê que precisa ser gestado durante nove meses, com cuidado, com atenção, dedicação ali, para depois ser mostrado para o mundo, sabe? Acho que hoje tem uma... As pessoas esperam uma velocidade, uma... Principalmente com redes sociais, as pessoas esperam que tu poste uma arte nova todo dia, sabe? E isso não acontece. Na minha concepção, na minha percepção, nasce, mas nasce sem alma. Entende? Eu prefiro um ritmo humano, sem esteira de produção. Acho que a arte não vai por esse lugar, pelo menos comigo, sabe? Com alguns artistas pode superfuncionar isso. Mas, para mim, eu gosto da coisa mais lenta, de eu poder focar numa coisa, desenvolver bem feita, uma coisa de cada vez. Não gosto dessa loucura, essa produção incessante que o mercado espera, né? Tanto que eu, até hoje, sempre tive um pouquinho de conflito com galeria de arte, porque a própria galeria, de certa forma, pressiona o artista para que... Ah, uma exposição, duas exposições por ano, e cheias, assim, muito material, sabe? Tipo, você é meio que obrigado a produzir numa velocidade grande, e numa escala grande de produção. E eu prefiro... Você está sendo obrigado a ser criativa num momento que, às vezes, você não está sendo, né? É, exato. Imagina, no meio de uma pandemia, a tua cabeça está explodindo de pensamentos, de sentimentos, de um monte de coisas, sabe? E as pessoas ainda, assim, são obrigadas... Eu acho bem desumano esse ritmo, e não combina com arte, sabe? Combina com burnout, sei lá, com outras coisas, e com essas artes que nascem meio vazias, assim, tipo... Arte... Eu tenho... Eu sinto que a minha arte está pronta, que uma pintura, ou seja lá o que for, quando o meu olho olha para aquilo e diz que está pronto. Pode ser que eu demore um mês para chegar nesse ponto de gostei disso agora, entende? Pode ser que eu demore para concluir uma pintura. E tudo bem, sabe? Tipo... Para mim, fazer bem feito é melhor do que fazer dez coisas mal feitas. Ou, assim, sem alma, sem essência naquilo ali, sabe? Eu gosto de... Eu gosto de fazer com dedicação, com amor aquilo ali, e olhar no final e me sentir conectada. Parte de mim está ali, sabe? Naquela pintura. Não foi... Ah, é só uma coisa que eu quase vomitei, assim, porque tu precisa ter três posts por dia, senão o teu feed não vai estar legal. Eu imagino que os trabalhos que chegam sob encomenda para você tenham que realmente dizer muito para você para você aceitar, né? Acho que, assim, na maioria dos casos dos artistas são assim, mas, como você falou, alguns são, tipo, toque de caixa, né? Tipo, algumas agências, inclusive, acham que é quase como uma pastelaria, né? Um pastel disso, um pastel daquilo. Mas acho que, no seu caso, quando te procuram, acho que também deve ter um certo tempo de maturação do assunto para ver se você vai além com aquilo. Tem de tudo. Além do tempo de criação também, né? Tem de tudo. Aparece de tudo. Aparece muito trabalho para ontem. Tipo, não, com urgência, assim. Eu, sinceramente, prefiro não fazer. Quando é... Tu não vai ter tempo de pensar, de sentar, ter uma inspiração. inspiração não é coisa que eu marco uma hora. Não, amanhã, às 13 horas, eu vou ter uma inspiração legal. Não acontece assim, né? Ela vem no momento inesperado, no momento de ócio, normalmente, né? O tal do ócio criativo. Tu tá ali lavando louça, tu tá fazendo nada. E surge, vem uma ideia, né? Vem a criação na cabeça. Tem o quê de divino, né? Eu não sei explicar exatamente, mas... Eu não gosto dessa pressão. Inclusive, acho que pressão é uma ótima forma de bloquear a criatividade. De estagnar a pessoa a fazer mais do mesmo, a pegar uma receita que ela sabe que dá certo e só repetir ela. Eu não gosto de fazer isso. Eu acho meio vazio. E acho que eu tô perdendo o meu tempo, porque eu posso estar criando coisas mais legais. Adorei sua resposta. Deixa eu te perguntar. Você tá nesse processo de transição, né? Você mora em Porto Alegre, correto? Você mora em Porto Alegre, você tá agora em Osasco, você tá perto de São Paulo, mas você também tá buscando um interior também pra ter um respiro pra você e pra sua arte. Eu queria que você falasse um pouco como cada um desses ambientes afeta o seu trabalho, né? Porque são lugares bem distintos cada um deles, né? Como esse lado mais urbano, como o sul, o sudeste, mesmo essas experiências que você teve agora, né? Indo pra Belém, você deve viajar muito trabalhando. Então, como que o ambiente que você frequenta, que você vive, que você visita, acaba refletindo no seu trabalho? Bom, do sul, eu adoro, eu sou gaúcha, né? Eu sou do sul, mas eu cresci numa colônia italiana, cresci bem no interior, mais perto da Argentina. Porto Alegre, eu posso dizer que é uma cidade que eu adoro, que é praticamente onde eu adulteci, assim, eu virei adulta, eu saí da colônia com 17 anos, e fui pra capital. Então, é um carinho que eu tenho. E ela é uma cidade que tem uma vibe muito específica, meio... meio decadente, sabe? Porto Alegre é meio decadente. É um glamour velho, sabe? Hoje, ela é só um amigo punk. A gente brinca que tem até uma música gaúcha que é amigo punk. E pra mim, fala assim, a alma de Porto Alegre tá naquela música. Tem um glamour decadente, assim, de... Ah, não sei explicar, eu tenho bastante carinho por lá. São Paulo, capital, pra mim, é um triturador humano. Assim, eu amo a cidade, o fervo da cidade, né? Essa... Essa efervescência de São Paulo, mas eu não gostaria de morar na capital, porque, não sei, acho que ela rouba a alma das pessoas, sabe? Ela te engole. Eu acho que você tem que ser bem forte pra não ser engolido pela cidade. Eu prefiro uma vidinha, assim, mais mato, que é o que eu tô buscando agora. Mas eu sou um ser da floresta, né, gente? Tipo, quero... Ah, e esse silêncio, essa paz, um pouco mais de... Esse isolamento, assim, meio eremita, mas não eremita, porque a gente tem internet hoje em dia, sabe? Então, tu pode estar onde for, mas tu vai... Vai estar, ao mesmo tempo, conectado com todo mundo na hora que você desejar. Diferente da cidade que você tá imerso no meio da multidão, né? Eu me sinto um pouco sem casa, assim, sem... Não sem casa, mas agora sem casa, porque, realmente, eu tô vivendo com malas. mas me sinto bastante solta, assim, sem raízes, sabe? Porque eu já morei fora do país, já voltei, sabe? Eu morava na Itália, morei um tempo na Suíça, e... Ah, e a experiência na Amazônia foi... Foi incrível, assim. Pra mim, foi um dos lugares, embora eu já tenha viajado muito, mas foi um dos lugares mais surreais, assim, que eu já conheci, e inspiradores também, inclusive, tô com bastante vontade de pintar coisas conectadas lá com o Pará, que a floresta tem uma força incrível, né? Tipo, eu me deslumbrei com as pessoas que vivem no meio da floresta também. É um tipo de vida que é muito peculiar, né? Você viver... Os seus carros são os barquinhos, as canoas, e as casinhas de pau a pique. As pessoas vivem num grau de simplicidade que... Que você percebe o que é o fundamental mesmo pra você viver e ser feliz, sabe? E não é mais a metade do que a gente tem na cidade aqui, nas nossas vidas normais, urbanas. Eu achei incrível. A Amazônia, assim, o Pará é um belírio à parte, assim, de comida, de temperatura. A temperatura pra mim lá foi uma coisa muito surreal. Eu sentia como se eu estivesse me afogando toda hora, assim, porque é muita água no ar, sabe? É muita umidade, né? Eu lembro que eu saí do aeroporto e a minha pele já começou a ficar, tipo, suada, assim. Tipo, não é suada, tipo, úmida. Sei lá, uma umidade que não existe na minha pele e em outros lugares lá no sul, que eu ainda morava lá no sul, porque eu fui pra Amazônia. E, não sei, eu acho que a gente tem uma cabeça bem aberta e se alimentar de tudo isso, não importa se for só no Brasil, se é viajando, se é indo pra Argentina, se é indo pra Europa, se é indo pra onde for, mas a gente tem uma cabeça aberta, eu acho que só nos enriquece, viajar, eu adoro, né? Acho que só nos enriquece como humanos e pra quem é artista, vai, obviamente, não tem escapatória, isso vai ser traduzido na arte, vai ter mais bagagem colocada ali dentro. E quando se trata de fator humano, então, porque eu falo bastante nas minhas artes de coisas humanas, assim, e muita coisa autobiográfica também, mas... só enriquece, porque não importa a nossa fronteira, todo mundo é igual, muda a cor, muda o sotaque, muda... mas, em essência, a gente é tudo farinha do mesmo sábio. Você tinha falado agora de pouco que é isso, né? Que pra você tudo é desenho, não importa muito a plataforma. Mas eu queria te perguntar, acho que não tem uma resposta fácil pra isso, se é que existe uma resposta pra isso, mas se tem uma plataforma que pra você é a sua preferida, é uma pele que você tatua, é uma parede, é uma tela, é o digital, tem alguma que... ou você varia de fases pra fases? Eu gosto bastante da pintura óleo, até porque foi onde eu comecei, e na pintura óleo não tem pressão, porque todo o resto, todas as outras coisas, existe uma pressão. Existe a pressão de quem tá pagando, de quem tá passando por dor, no caso de uma tatuagem, eu sempre penso assim, essa pessoa tá sofrendo na minha mão, sabe? Ela pagou pra sofrer, mas eu fico tentando amenizar isso. E quando tá fazendo um prédio, existe uma série, toda uma equipe, aluguel de equipamentos, que também é uma certa pressão, quem tá pagando quer aquilo pronto no menor prazo possível. Então, eu adoro o conforto de poder estar no ateliê produzindo. no ateliê, no meu ritmo, acho isso um luxo quase, sabe? Estar fazendo isso. Mas tudo tem... E como nesse ritmo eu consigo alcançar algo que me satisfaz demais, que eu olho pra aquilo ali, que foi uma ideia pensada com calma e desenvolvida com calma até eu achar que tá impecável, nada mais pra mudar nisso. tá perfeito agora. Mas as outras... As outras superfícies que eu trabalho também são muito massas, porque a arte de rua tem um impacto gigantesco, assim, conecta a gente de imediato com o público. E o tamanho da coisa é impactante. É um prédio, sabe? A maior parte das minhas artes são empenas de prédios, laterais inteiras de prédios. E o impacto é imediato. Inclusive, durante a... Durante o desenvolvimento, as pessoas já estão falando, já estão fotografando, já estão fazendo stories, já mandam mensagem pra saber quem é a artista que tá pintando. e a repercussão também é muito grande, porque é uma exposição enorme, né? É uma coisa legal. Quando eu fiz uma empena no Minhocão aqui em São Paulo, foi incrível, assim, porque todo dia eram muitas pessoas fazendo foto e tagueando. Então, nunca parava, sabe? Essa repercussão da empena. E com a Tatu tem uma outra coisa que é um momento muito intimista ali do tatuador com a pessoa. E muitas vezes tem uma história por trás daquela Tatu. Então, tem uma conexão de você estar criando algo muito especial pra aquela pessoa ali, sabe? E vocês duas estão conectadas de um jeito muito legal na hora, né? Então, eu acho que cada um tem o seu quesinho mágico ali, sabe? Uma coisinha legal, uma peculiaridade. Eu acho que também tem... Eu adoro as três atividades, assim. Que bom. Eu ia te perguntar também da questão, tem uma questão corpórea, né? De movimento, né? Que eu acho que o grafite tem um movimento muito mais amplo, a pintura tem um movimento um pouco menos e a tatuagem é super precisa. né? acho que você trabalha o seu corpo também de uma forma muito diferente, né? É, grafite, grafite é um... o crossfit das artes, né? Tipo, porque você está subindo em prédio, escalando, fazendo rapel. Eu já tive que fazer de tudo, assim. Quem olha um grafite não imagina o tamanho dos perrengues que a pessoa que está pintando um prédio passa, né? Porque a gente tem que ter uma série de protocolos lá de certificados que a gente já fez treinamento de segurança para trabalhar em altura, mas cada arte tem o seu perrengue, né? É balancinho que quase cai. Eu já passei por quase tudo, assim, nesse mundo de pintando prédios. A minha mãe quase morre de... Se eu conto essas histórias, assim, ela já tem... Eu ia te perguntar disso também, assim, se você pudesse contar alguma história aí de aventura aí, nas alturas. Ah, eu já tive... Balancinho é o andame suspenso, aquele que é motorizado, né? Muitas vezes eles dão problemas e eu já tive, por exemplo, o balancinho que parou de funcionar e eu tive que fazer rapel no prédio pra conseguir chegar no topo do prédio, sabe? Uma coisa meio doida, assim, se agarrando num cabo de aço, sabe? Tipo... Gente... Nada muito, assim, fofo, né? Ai, como é legal, como é divertido. Não, sabe? Naquela hora, você pensa, por que eu não virei veterinária, sabe? Agora, nesse último, nesse último que eu fiz, que foi em Porto Alegre ainda, eu tava fazendo desenho ainda e já era três horas da manhã e eu tava pendurada mais ou menos no 15º andar do prédio e só traçando o desenho e era umas três horas da manhã e parou de funcionar o balancinho e eu tive que subir no telhado do prédio, de rapel também, só que é horrível porque você tá com o colete paraquedista preso com um trava-queda que fica bem no meio das suas costas. Só que daí você pensa que você tá no 15º andar e tem 15 andares de cabo de aço pendurado nas suas costas. Então, você tem que fazer muita força no telhado para não cair para trás, entende? Porque aqueles 15 metros, 15 andares de cabo de aço estão te puxando para trás constantemente. daí você quer subir no telhado e tem um cabo enorme, muito pesado e você tem que fazer certeza que vai morrer. Mas estou aqui até hoje. Que bom. Por favor, se cuida. Não, são aventuras que para quem pinta prédio eu tenho certeza que a galera já passou por... Eu escuto histórias de grafiteiros de velha guarda do tempo que ainda tinha muito balancinho tipo uma coisa de bicicleta que você pedala. Eu nunca usei esse tipo de balancinho. E daí aquilo ali dava muito problema. Enfim, que você subia no pedal, entende? Não tinha um motor. Não tinha uma... Dá uma pedalada. Dá uma pedalada. Aquilo ali se soltava às vezes. Então, era um pouco assim tenso. Eu nunca usei isso. Acho que nunca vou usar porque acho que já é uma coisa um pouco em desuso. Agora, o processo de criação, quando você está numa... Até um grafite de uma parede e tal, você tem um... Você consegue ter um controle do tamanho, né? De onde vai cada parte do seu desenho. Agora, numa dimensão tão grande como uma antena, eu queria que você falasse qual é a técnica que você usa para colocar com precisão o seu desenho numa escala tão grande. Tem duas técnicas. Uma é você... Você faz o seu desenho, tem no papel, tem no computador, e daí você enche o prédio de... Como se fossem hieróglifos, assim, vai escrevendo, pode escrever frase, solta, assim, aleatório mesmo. Você escreve frases ou rabiscos, ou qualquer símbolo, qualquer coisa que você queira. E depois você sobrepõe essas duas imagens e daí você vai saber no computador, no caso, você sobrepõe e daí você vai ver que, ah, onde tem esse X é aquela curva. Daí você vai... Meio que liga os pontos, sabe? Tipo, você vai fazendo isso. que é um pouco mais demorado porque você tem que fazer esse grid de rabisco no prédio, né? Quando... Principalmente quando é um trabalho publicitário, uma empresa querendo... E tem um prazo muito curto, daí a gente faz uma projeção. Bota um projetor muito longe, às vezes tem que ser uma quadra de distância para pegar o prédio inteiro. Tem que ser de madrugada, isso que eu falei que eu estava desenhando três horas da manhã era exatamente como uma projeção. Porque daí tem que ser quando a avenida já está fechada, ou quando já está bastante escuro para o projetor muito longe ainda conseguir passar a luz para o prédio. E você não vai ver nada. Quando você está lá, você só sabe assim, aqui tem um borrão gigante, acho que tem um risco aqui. Borte para dar certo. É, depois quando você olha de longe, você vê que estava tudo certo. Mas lá pertinho, vendo a projeção, ela perde o... Não fica uma coisa super definida, né? Fica um borrão, até enorme. Às vezes, o olho de uma pessoa é o tamanho do teu corpo na parede, né? Então, você perde a noção do tamanho de cada coisa. Paty, em que momento da sua vida você se deu conta que você era artista? Eu sempre soube que eu era artista. Desde criança, assim, muito, 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 muito criança, eu já era muito criativa e eu já desenhava sem parar todos os dias. Era a minha principal brincadeira, era a minha principal hobby, mas eu não sabia que dava para viver disso. então eu só me considerei de fato artista a partir do momento que eu comecei a viver de arte, a ganhar dinheiro com a minha arte, me sustentar com a minha arte, porque pintar, desenhar, criar coisas, fazer escultura, fazer um pouco de tudo, eu sempre fiz, que eu me conheço por gente, assim, eu não consigo nem lembrar a minha mãe guardava passas e passas e passas e passas de desenhos na escola, as primeiras professoras pediam os meus desenhos de presente para elas. Eu não tenho uma memória de quando eu não criava coisas. Então é isso, e a minha primeira exposição foi em 2015, eu não sabia que dava para viver de arte, não sabia, eu não tinha repertório, não conhecia ninguém, não conhecia artistas que viviam de arte, só conhecia artista herdeiro e eu não sou, então eu pensei, tá, acho que não é para mim isso, vou ter que fazer um outro trabalho aí, ter a arte sempre como hobby. Mas nisso de arte como hobby, eu comecei a fazer pintura a óleo, eu comecei a pintar com óleo em 2012, quando eu voltei para o Brasil. Comecei a pintar com óleo, mas de um jeito muito despretensioso, eu senti uma parede vazia na minha sala, eu pensei, ah, podia ter um quadro aqui, vou pintar. Fiz, sem pretensão nenhuma, assim, eu só queria botar a quadro na minha parede, se ficasse horrível, assim, que eu não gostasse nem de olhar, eu ia botar fora e ninguém nem ia ficar sabendo, sabe, não tinha muita pressa, não tinha muito julgamento, não tinha nada. Fiz e gostei, daí quis fazer um outro para botar no quarto, daí quis fazer um outro para botar ali no corredor, não sei o quê, daqui a pouco a casa estava cheia de quadros. E meus amigos iam lá em casa e diziam, ah, você não pode deixar isso aqui fechado, você tem que mostrar, você tem que fazer uma exposição. Ficavam insistindo para eu fazer uma exposição e vários tiravam fotos dos quadros e alguns postavam em rede social. Eu nem tinha rede social na época, não tinha Instagram, não tinha nada. Daí, nisso de compartilhar em rede social, um dia uma dona de uma galeria entrou em contato comigo e perguntou se eu topava tomar um café com ela, para ela ver as minhas artes e tal. Ela foi na minha casa e ficou encantada. Diz que ali já tinha uma exposição completa, que eu não precisaria fazer nada e perguntou se eu topava uma exposição para dez dias depois. Eu topei porque eu não ia ter gasto nenhum, estava tudo pronto, meus amigos estavam insistindo para eu fazer a exposição, então eu ia fazer mesmo. Eu não ia ter gasto com nada, então só topei. Eu pensei, tá, no dia da exposição vai ter a vernissagem com champanhe, vou estar eu, uns dez amigos, a gente vai passar a noite inteira rindo e bebendo e está lindo. Achei que ia ser isso. E daí, no dia da exposição, tinha umas duas mil pessoas e eu não consegui nem ver meus amigos lá dentro de tanta gente que eu fui cumprimentando, cumprimentando sem parar. e tinha uma galera lotou a rua, sabe? Eu fiquei até meio assustada com a quantidade de gente porque eu realmente não esperava isso. E eu lembro que a exposição abriu às sete horas da noite a vernissagem e sete e quinze eu vi que tinha um adesivinho vermelho, assim, uma bolinha colada no cantinho de um quadro. Daí eu fui perguntar para a Andressa, que era a dona da Galeria de Arte, por que alguns quadros tinham adesivinhos do lado? E ela falou, não, é que esses já foram vendidos. E na minha cabeça isso era uma coisa que não acontecia, sabe? Tipo, só que não, as pessoas compram na Europa, nos Estados Unidos, sabe? Tipo, não em Porto Alegre, que na época foi numa galeria de Porto Alegre, Galeria Península, o nome, não em Porto Alegre, sabe? E quando ela falou de precificar os quadros, ela que me ajudou a precificar porque eu não tinha noção nenhuma de como fazer isso, e mesmo assim eu achei que era uma bobagem da galeria, assim, de, ah, tá, vai precificar, mas não vai vender, né? Um mês depois elas voltam lá pra casa e tá tudo bem. E eu lembro que o pensamento foi, quando ela me disse que aquilo tinha sido vendido, eu pensei, ah, mas eu fiz pra mim. Eu não... Não quero vender, devolvo. depois eu aceitei, assim, o desapego, né? Eu aceitei que é o quê? Se eu liberar espaço, eu vou ter mais espaço pra fazer novos quadros pra botar na minha casa. Mas deu aquele vaziozinho de mãe, assim, sentindo o filho ir pra rua, sabe? Embora. A síndrome do Ninho vazio. Sei. Nesse caso não volta mais, você tem que ir na casa da pessoa pra ver. É. Mas é legal, é legal saber que tem muita coisa espalhada por aí, muita gente vendo, né? Não precisa ficar comigo as coisas. Claro. Ah, a história tá sendo espalhada, né? Acho que tá sendo espalhada de três formas, né? Nas peles das pessoas, nas pessoas que adquirem um quadro seu e nas ruas também, que todo mundo que passa e vê um trabalho seu, né? Acho que tem uma democratização do seu trabalho. Verdade, verdade. Outra pergunta que eu ia te fazer diz respeito à temática dos seus trabalhos, né? Você tem um trabalho muito feminino, você retrata bastante mulheres, tem uma delicadeza no seu trabalho, mas também tem uma potência ali também, né? Você às vezes retratam, sei lá, algumas caveiras, né? Algumas coisas que dão uma... dão um contraponto, a delicadeza também que você tá retratando ali. Eu queria que você falasse um pouco de onde vem essa dualidade no seu trabalho, né? Esse lado mais delicado misturado com esse lado mais pungente. Bom, eu lá no começo, como eu tava dizendo, comecei pintando pra mim. Era quase como uma... uma terapia, assim, um hobby que eu vou ficar fazendo em casa, né? Não tem pressa, não necessariamente eu preciso mostrar isso pra outras pessoas, então era muito um diálogo interno a coisa toda. E eu também sou militante intersexo, faço muita... Ah, já fiz muita palestra, muita live no assunto, campanhas, principalmente no mês aí da visibilidade, LGBTQIA+. Intersexo é a letrinha I do LGBTQI, e a maior parte das pessoas não sabe exatamente o que significa. Eu posso dar 500 mil explicações genéticas e de gônada, mas nada vale tanto quanto dizer antigamente chamavam de hermafrodita. sempre quando você está explicando gônada e tudo biológico, assim, questões biológicas de pessoas intersexo, porque existem mais de 40 variações de intersexualidade, as pessoas ficam, tipo, meio perdidas, e quando você fala esse termo, hermafrodita, as pessoas... Ah, tá, então é isso. E eu sou uma pessoa intersexo, e durante muito tempo eu tive problemas, meio que um tabu com lidar com isso. Não era confortável, porque eu cresci com as pessoas no meu entorno, eu cresci numa cidade de colônia, do interior, bem pequena, então, normalmente as cabeças são um pouco mais limitadas também, assim, né, então, você cresce se sentindo uma aberração, um monstro, e eu durante muito tempo escondi isso das pessoas, não falava disso, não tocava nesse assunto nem nos meus pensamentos. A minha primeira exposição, ela falava muito, que foi coisas que eu fiz para mim, ela falava muito de máscaras, de certa forma. Era uma figura feminina com um véu, ou tinham plantas tapando o rosto da pessoa, ou tinha um animal, mariposas, se atraindo pelos olhos, sabe, sempre coisas tapando o rosto, porque eu tinha na minha cabeça que enquanto a gente fica, quanta máscara a gente usa, mesmo quem é uma pessoa normal, mesmo assim, essa pessoa tem muitas máscaras por convenções sociais, para não ser tão desagradável, para não chocar, para agradar o público que está assistindo. A gente usa um monte de máscara. E chegou um dia que eu quis ligar o Foldas para todas as máscaras e ser desagradável, me permitir ser desagradável, me permitir mostrar ao mundo a minha monstruosidade intersexo, sabe, tipo, sem tabus, sem nenhum filtro, sem problemas de falar disso. E a minha arte acabou falando disso. Acho que antes de eu falar abertamente, assim, verbalizar, acho que a minha arte já falava disso, porque teve muitas análises. Eu lembro de pessoas jornalistas, mais voltadas para a área artística, escrevendo textos, assim, que quase, só faltava eles usarem esses termos, sabe, porque a dualidade, o esconderijo, uma série de termos já estavam naqueles textos, já era perceptível isso. Então, acho que a minha arte fala disso. E eu tinha muita vontade de ser homem, adoraria ser homem, queria, e tentei durante muito tempo. Tentei, assim, de tomar injeções cavalárias de testosterona, porque eu queria ser homem. E, no fundo, no fundo, era um grande preconceito que a própria sociedade coloca na cabeça da gente. Tipo, eu tinha uma percepção, pelo menos pela minha educação, que a mulheridade sempre parece pior. Parece que a mulher é mais fraca, é mais covarde, é mais impotente, ela precisa de alguém que seja o herói, que faça por ela, porque ela é fraca demais, ela é delicada demais. Ela não sabe, sabe? Parece que a mulher é sempre uma burra, fraca, incapaz de fazer as coisas sozinha, incapaz de abrir a porta do carro, por exemplo, esse monte de galanteios, assim, que vieram, sei lá da onde, parece que sempre demonstram, assim, que a mulher é uma incapaz. E eu não queria ser uma mulher incapaz, essa pessoa, esse ser incapaz, sabe? O menino é incentivado a ir para a rua, a ser aventureiro, e ele sabe, ele é capaz, ele é inteligente, ele é forte, ele faz, é o fodão, sabe? E a mulher, não, a mulher, ela precisa ficar mais fechada, mais reclusa, mais quietinha. E eu discordava disso, eu acho que eu tinha um grande preconceito contra a ideia de mulheridade, esse estereótipo colocado sobre o que é você ser uma mulher de fato. Quando eu entendi que eu poderia ser uma mulher forte, então, legal, tá lindo, assim, que eu posso ser uma mulher forte, que eu posso fazer, ser dona da minha vida, segurar as rédeas, entende? Então, tá legal, assim, só que eu demorei para construir essa percepção, né, para colocar isso em prática realmente na vida. Entender que você não precisa ser homem para você ser forte e ter uma opinião forte e ser inteligente e fazer as coisas sozinho, sabe? Você não precisa ser homem para isso. Incrível o seu depoimento e assino embaixo do que você está falando, de fato, a gente vive numa sociedade machista, patriarcal, tem muitas barreiras para serem quebradas ainda, acho que o incrível é a sua coragem de lutar contra tudo isso, acho que o seu trabalho retrata muito bem isso, para além do gênero do seu trabalho, acho que também não precisamos colocar, é um trabalho de uma intersex, sim, ela é intersex, mas ela é uma artista. Inclusive, eu tinha um pouco de medo, quando eu comecei a eu mesma aceitar a minha própria condição, um dos medos foi de expor isso e toda a minha arte deixar de ser vista, deixar a arte falar por si e você ganha o rótulo de a artista intersexo, sabe? Ou artista negro, a artista trans, e você é só artista, entende? A arte não precisa ter esse background do artista, a arte, eu acho que a boa arte fala por si sozinha, sem explicação, não precisa de texto que explique a ela, ela vai falar sozinha, acho que a arte é isso, sabe? É você chegar na frente de um mural, na frente de uma pintura e alguma coisa te tocar, você nem sabe quem é aquela pessoa que criou aquilo ali, mas o fator humano atrás daquilo ali, a poesia daquilo ali te tocou, despertou alguma coisa dentro de você, isso que importa para mim, sabe? Não importa as pessoas saberem que se eu sou mulher, se eu sou homem, se eu sou intersexo, se eu sou branca, se eu sou preta, isso é o que não faz diferença, sabe? Importa o que a arte está falando. Já vou aproveitar esse gancho do que a arte está falando, você falou uma coisa muito legal agora que as pessoas são impactadas pelo trabalho, então não importa às vezes a falta de conhecimento sobre o que diz aquele trabalho acaba impactando de uma forma muito maior se você até conhecer, porque daí você é quase como se você estivesse dando um manual da pessoa e falou, essa arte diz isso. Não, deixa a pessoa, as pessoas têm a capacidade de serem afetadas pela arte, né? A gente teve uma conversa até longa, faz uns tempos atrás, com o pessoal de curadoria, pessoal de museu e justamente eles falam isso, eu falo assim, cara, o museu tem que ser democrático, a arte tem que ser democrática, não criemos barreiras e as pessoas estão abertas para acessar a arte. A arte está aí e quando as pessoas têm acesso a ela, elas são impactadas e são transformadas. A partir desse momento é que eu vou te fazer uma pergunta, né? que o seu trabalho vem impactando e transformando vidas de pessoas há muito tempo já, seja na pele de alguém, numa tatuagem, seja numa tela que foi para a casa de alguém ou as milhares de pessoas que passam por um trabalho seu, você deu até um exemplo recente aqui, que é o trabalho do Minhocão, que era uma mensagem enorme que passava ali, que teve um impacto gigante na cidade, falo isso por passar por ali e ver assim, esse in loco, né, a reação das pessoas, mas eu queria que você falasse um pouco, se você me respondesse a seguinte pergunta, se você tem alguma história de alguém que foi impactado, que foi transformada de alguma forma por uma arte sua e como que você soube disso? Alguma história, assim, de uma arte sua que mudou a vida de alguém? Bom, eu tenho várias histórias de pessoas que olharam, se encantaram, se apaixonaram por alguma arte que eu produzia, alguma pintura que a pessoa fez de tudo para comprar ou de uma pessoa comprar e daí outra quer comprar de quem comprou e começa uma bola de neve, assim, mas eu lembro que uma coisa que me impactou bastante, me chocou, assim, de uma certa forma, me surpreendeu, foi uma exposição que eu fiz em Porto Alegre, acho que foi a minha última exposição em Porto Alegre, ela tinha áudio, não tenho certeza como se chama? Áudio descrição? Áudio descrição, talvez. E daí, uma menina cega, ela veio conversar comigo depois e ela falou que estava completamente encantada com os meus trabalhos, que os meus trabalhos tinham uma força incrível e que ela, sabe, é como se ela tivesse visto e ficado completamente tocada pelos trabalhos. Ela estava realmente muito emocionada falando e ela é deficiente visual, sabe, então, eu não tinha essa expectativa, sabe, quando você faz uma coisa que é praticamente exclusivamente visual ali e uma pessoa que é deficiente visual, que ela não enxerga nada, ela não tinha nenhum grau de visão. Ficar emocionada com o que você faz, eu fiquei emocionada com ela, sabe, pela emoção que ela estava. Eu pensei, gente, como a poesia pode tocar ela, sabe, que eu acho que a pintura também tem um quê poético, né, você consegue imaginar todo esse sentimento que está envolto ali naquela pintura, na imagem, então, eu me emocionei com isso, assim, achei muito bonitinho o jeito que ela reagiu, isso me encantou de uma certa forma. Muito bonito, acho que o seu trabalho é isso aí, você consegue ver de várias formas o seu trabalho e você consegue sentir o seu trabalho de várias formas. Paty, a gente chegou no final aqui, essa era a pergunta final, quero te agradecer. Passa muito rápido essas conversas sempre. Passa, né, a próxima vez a gente tem que fazer um café para demorar mais, sem câmeras. Mas é isso, queria te agradecer novamente, foi um papo muito legal. muito fã do seu trabalho, estou na fila para a próxima tatuagem, por favor. Tá bom, aviso quando eu abri a agenda aqui em São Paulo. Por favor, eu sou o cliente número um aqui de São Paulo, por favor. Tá bom, tá bom. Mas é isso, obrigadão mesmo, queria agradecer, tipo, uma artista incrível, uma administradora de empresa de si mesmo, incrível também. e sorte nessa transição aí, acho que, espero que São Paulo te receba bem. Vai ser lindo, já está sendo, já está sendo, dá trabalho, é meio cansativo, principalmente a parte de obras. Sim. Olha, eu nunca tinha tido essa experiência de construir coisas, de você mesmo falar com pedreiros, por exemplo, eu sempre via meus pais fazendo esse tipo de coisa, mas agora é minha vez, né, e olha, é um suador, é um suador, gente, mas vai dar tudo certo. Daqui a pouco já vai ter ateliê instalado, já vai ter tatu, semana de tatu em São Paulo. Perfeito, perfeito. Pathy, brigadão, vou dar a última palavra para você, quiser encerrar aí, as palavras são suas. Ah, eu só tenho a agradecer, só tenho a agradecer, adoro toda a interação que a gente tem nas redes sociais também, são incríveis, né, para nós artistas. Hoje a gente não precisa mais de, do intermédio, do galerista, do merchan, a gente está, tem um tete a tete, né, quantas pessoas diretam, eu adoro, então, depois, inclusive, me passa o link, eu posso compartilhar nas redes sociais, e a gente segue aí interagindo, trocando ideia, adorei o nosso papo, que já fazia um tempo que a gente estava aguardando por ele, mas como eu tive a mudança, e voltando da Amazônia, e pintando um prédio, e essa vida doida assim, mas finalmente a gente conseguiu, então é isso. Próximo papo, próximo papo é ao vivo. Tá bom, combinado. Beijão para você, não desliga aí não, tá, que eu vou te chamar já já, só vou encerrar aqui. Tá bom. Essa foi a parte, e aí, semana que vem, mais um, ou uma convidada, incrível para vocês, aqui no At Fora do Museu, valeu. Tchau.